Estás na prova, espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você É ele mesmo, Jesus de Nazaré De Nazaré Quando o poder pertence a ele, ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Venha! Cristo é o Deus do Universo, ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito, não duvide, meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra, criou todo o Universo Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança Pouco santo, só pra lhe adorar Lhe adorar Se o barco está quase afundando, porém não vai mais Se as ondas são fortes demais Maior é Cristo, meu amigo Eita glória! Maior é Cristo, meu amigo Minha amiga, meu irmão, minha irmã A paz do Senhor Olha que ovelhinha mais bonitinha aparece com você Um beijo Nos nossos irmãos e irmãs Um beijinho no coração Nas nossas ovelhinhas queridas Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus Quero pedir a você para se inscrever aqui, olha Vermelhinho aqui, inscreva-se Inscreva-se, marque o sininho Recomende este canal para outras pessoas Compartilhe essa mensagem Essa oração da manhã, pelo menos com mais 10 pessoas Coloque aí nos seus grupos de WhatsApp No Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais Tá bom? Nós vamos trazer uma mensagem agora para o seu coração E essa mensagem vai falar exatamente Da fidelidade de Deus Do grande, imensurável amor do nosso Deus Essa mensagem vai falar sobre Caminhar no deserto Ah, Jesus Quando fala em deserto, o crente chega a treme Mas não era para ser assim, não Porque quando Deus tirou o povo do Egito E levou para o deserto Era um projeto dele na vida daquele povo Do seu povo, do povo escolhido O deserto, ele pode nos trazer grandes lições Nós crentes, nós costumamos dizer Que deserto é faculdade de crente Deserto é lugar de viver as maravilhas de Deus É o lugar em que você vai fazer contato direto com ele Foi no deserto que o profeta Ezequiel Conheceu verdadeiramente o poder de Deus Foi, não foi? Quando Deus disse para ele Ei, poderão reviver esses ossos? Ele disse Senhor, tu sabes Aleluia Tu sabes, Senhor O profeta estava dizendo Tu sabes que o Senhor tem poder Se o Senhor quiser fazer, faz e acabou Se não tem que ir de manche Aleluia Deus estava dizendo para o profeta Eu te trouxe aqui para ver esses ossos secos Sequíssimas Te trouxe aqui para você ver o que é que eu faço No vale de ossos secos Qual é a lição que eu tenho para os meus Quando tudo parece perdido Quando todas as lutas foram travadas, perdidas É que eu me levanto Aleluia E quando Deus se levanta do trono, irmãos Aí a bênção vem A alegria vem Não existe Nada que possa impedir o agir do nosso Deus Porque o nosso Deus é grande, maravilhoso, eterno e poderoso E Ele está no controle de todas as coisas O profeta Ezequiel disse Senhor, tu sabes E Deus disse Eu quero te usar Profetiza, filho do homem E o profeta Profetizou Ossos secos Ouvi a voz do Senhor No deserto No deserto Os ossos secos Sequíssimos Foram obrigados a ouvir a voz de Deus E a palavra vai dizer que se juntou osso com osso Estava tudo espalhado É como uma família que está um filho para um lado Outro para o outro Na droga Outro na bebida Outro na prostituição Outro Só Jesus sabe Quantas mães de família Estão sofrendo, meu Deus Chorando Mas sabe que tu és o Deus Que transforma num grande exército Os ossos secos Muitos estão caminhando Quase caindo Queimando seus pés Na areia quente do deserto Muitos estão sem ouvir Vendo uma vida sofrida Sentindo-se sozinho Abandonado Mas tu és o Deus do deserto Tu és o Deus dos montes Dos vales Tu és o Deus de toda a terra Deus, Deus Fala ao coração dos teus filhos Filhos e filhas Através desta oração Desta mensagem Falando da alegria Do teu coração, Senhor Tira, Deus Teus filhos do deserto Chama para um particular Fala-se no ouvido Eu te amo Foi por você Que fui para a cruz É, Pai querido Deus amado Tu és Deus grande Deus poderoso Tu és Deus que transforma tudo Tu és o Deus que transforma tudo Transforma ossos secos e sequíssimos Num grande e poderoso exército Deserto é lugar de oração Deserto é lugar de falar com Deus Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus Transforme o seu deserto No milagre anunciado Eita glória O teu milagre vai virar notícia no deserto Está todo mundo pensando que você vai morrer Eita Jesus Mas eles não vão receber convite Não vão receber convite para o enterro não Eles vão receber convite para o culto de ação de graças Eita Deus Vai ter culto de ação de graças Vai ter festa na casa do crente Onde tem festa hoje Lá na casa da irmã fulaninha Porque ela recebeu uma grande bênção Toda a família caminha com Deus Agora e o culto de ação de graça Hoje lá é festa O marido voltou para casa A porta de emprego se abriu A cura chegou A bênção chegou Vai ser desse jeito Eu profetizo no nome de Jesus A bênção na tua vida Eu profetizo no nome de Jesus Cristo Essa tristeza do teu coração Vai ser transformada em alegria Aleluia Em alegria para a glória de Deus Eu profetizo Sabe por quê? Porque Deus é Deus Eu profetizo E convido você agora para orar comigo E nesta oração Nós vamos falar com Deus Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Senhor nós sabemos Deus Do teu imenso amor Da tua alegria Deus E contemplar teus filhos e tuas filhas E o nosso pedido Deus É para que o teu olhar misericordioso Alcance nossas vidas É para que o Senhor visite Todos que estão escutando Esta mensagem Esta oração Visite com cura Com libertação Visite a Deus Restaurando casamentos Restaurando famílias Visite a Pai Arrancando das sepulturas Que estão doentes Pois a tua especialidade É fechar a sepultura É escrever uma nova história Pai eu te peço No nome de Jesus Cristo Visita Deus Visita teus filhos e filhas Que estão tristes Com tantas dores Tantas doenças Com tantas coisas ruins Mas eu te peço No nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa encher A todos da tua presença Do teu olhar misericordioso Deus Restaurando Abençoando Eu quero pedir aqui Deus O milagre da multiplicação Na vida De todos os filhos e filhas Que ajuda esta obra Com dízimos e ofertas Com pagamento de votos E propósitos Quero pedir a multiplicação Na vida deles e delas Quero pedir Deus Que o Senhor os abençoe Derramando das janelas Dos céus Bençãos Sem medidas Sobre suas vidas Porque tudo Paisinho É para a glória Do teu santo nome Louvor Do teu santo nome Pedimos que a família Continue em oração E unida Buscando a tua face O teu olhar misericordioso Deus abençoa Abençoa Paisinho Todos os teus filhos e filhas Abençoa os que tem votos E propósitos Abençoa os que querem Abençoar esta obra Abre as portas Para todos que oram Por esta obra E abençoa a todos No nome de Jesus Cristo Para a glória de Deus Nosso Pai Amém Amém queridos Amados Deus abençoe a todos Daqui a pouquinho Tem o pastor Gabriel Batley A pastora Angela Berti No culto do lar Deus abençoe sua vida Uma boa quinta-feira Manda um beijo Para o povo aí Beijo Beijo Bom dia Bom dia Bom dia Aleluia Deus abençoe A pastora não está aqui Porque ela está na correria Arrumando tudo Mas Deus é Deus Fica na paz Deus abençoe Espírito Santo Espírito Santo